No centro de tropas de operações especiais, os snipers são treinados para não falhar. Em vários cenários, a preparação é extrema e conjuga as componentes física e psicológica. No treino de combate numa área urbana, a ameaça aos militares cresce quanto mais estruturas edificadas existirem. Daí, vermos que tinha mais um elemento, esse elemento era um elemento que constituía a equipa sniper, mas com o principal objetivo de garantir a segurança dos dois elementos, sendo o sniper e o spotter. Esse elemento ia munido de uma arma, uma metralhadora ligeira, que lhe permite ter cadência de fogo, que nestas situações é o desejável, a segurança dos elementos que vão cumprir a sua missão. O objetivo é um indivíduo a 400 metros de distância. O sniper faz um disparo. A posição foi, entretanto, detetada. A equipa tem que retirar sob pressão. Não há tempo, porque foi mais nada. Temos é de garantir a segurança daqueles dois elementos que estão numa janela, num telhado, que era o caso. O elemento da segurança ocupa uma posição que permite fazer fogo de supressão para o local onde se encontram as ameaças e, a partir daí, retiramos o mais rapidamente possível da posição. Fogo real num treino em Lamego e vezes sem conta em zonas de conflito, retratadas agora no filme Sniper Americano, onde as imagens estão retiradas da vida real de um sniper em missões internacionais. De regresso ao presente, ao treino contado em português e na primeira pessoa, o cenário é em ambiente rural. Tango zero é tango um a chamar. Em jogo. Em jogo. Incidiu, essencialmente, na técnica de infiltração, seguidamente da aproximação à sua posição, ou seja, à posição que os snipers iriam ocupar para cumprir a sua missão. Após a tomada dessa posição, ou seja, após eles ocuparem a posição, o sniper e o spotter avalia onde está o seu objetivo. O alvo está numa caixa de comunicações de uma central elétrica a cerca de mil metros de distância. É usada uma arma pesada, punta, de elevada destruição. Pesada também a herança do protagonista da película, que lhe valeu a alcunha de um demónio entre os rebeldes iraquianos. Na vida real, terá abatido mais de uma centena e meia de inimigos só no Afeganistão. Morreu durante uma discussão num campo de tiro no Texas. Um sniper de operações especiais é treinado até à exaustão, altamente especializado, domina a arma, as condições atmosféricas e domina-se a ele próprio. Tem que ter um bom militar, um elemento calmo, um elemento treinado, um elemento com uma boa condição física, um elemento sem vícios, que no futuro e durante o seu treino vai lhe permitir sempre ter as melhores condições. Para aqui chegar existe uma seleção rigorosa e um curso. A taxa de reprovação é elevada, dada a exigência. O curso sniper, os melhores dos melhores na técnica do tiro, na técnica de combate. Um atirador especial, calmo, ponderado, de enorme grau de capacidade física e em sigilo para a própria segurança. Deve ter o maior anonimato da sua pessoa, da sua profissão. Lá fora, aquelas pessoas que nos pertencem, a nossa família, sabem naturalmente aquilo que nós somos, mas não sabem de todo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. O grupo de snipers de Lamego chega a treinar 10 horas por dia. Na componente técnica, dois dias da semana são dedicados somente ao tiro. Um trabalho permitiu operações, por exemplo, no Afeganistão, no Kosovo e, recentemente, no Mali.